Vamo lá, aí ô caralho, agora ô caralho, agora ô caralho, agora ô caralho, agora ô caralho, o nome, o nome, calma, o nome da corrida é, sem rage, né, sem rage, o que é, o doctor aí, corporou, vamo lá, vamo lá, vamo lá, começar aqui, tomara que não tenha avestruz, vamo lá, vamo lá, eu e meus amigos, vamo abrir Não, não, me mandou calar a boca, não, eu tô aqui solidário, se ligou, né, se ligou, eu tô aqui solidário também, legal, ah, David Jones, passando aqui, passando aqui, passando aqui, ah não, que viagem, caralho, que absurdo, ah, deixaram o vácuo ligado, quem foi o viadinho, que vácuo, você é a corrida fantasma, não tem vácuo não, rapaz, tem nada a ver, claro que tem, Eu não quero saber, o que eu falo é, não, nada a ver, irmão, ai, ai, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem a estrutura, lá vem, ah, tomei no cu, vai, é uai, tomei no cu também, caramba, o Rod, caralho, irado, meu Deus, que porra é essa, porra é o cu da cachorra, malandro, muito foda, caralho, que irado, caralho, caralho, Ah, eu fui errado também, caralho, viado, que loucura, cara, eu fiz a pior coisa que o ser humano pode fazer, na onda do 3, caralho, nunca é uma boa ideia, nunca é uma boa ideia, ai, ai, caralho, maneiríssimo, eu gostei, caralho, que desgreta, bora, filha das puta, ressuscita-se, caralho, ai, tá, 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 tá bom, tudo bem, Pô, aí, tu viu, moleque, alright, começa no contato, ele vai pra parede, depois, eita, 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 Tem prima boa, Croce? A rima é eterna? Eu sei sim, cara, mas porra, deixa aí no bagulho. Você acha que é assim chegando? É, porra, não? Manda nudes, porra. Caralho, puta que pariu de ter um automático embaixo. Eita, caralho, agora sim, agora sim. Agora é o caralho. Eita, agora é o caralho. Roubou? Aleluia. Alguém passou dessa porra aí? Eu passei, eu acabei de passar. Caralho. Eu passei roubando, né? Vai tomar no cu, diabo, ruim. Porra. Suspeito. 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 De saia. Capeta. Capeta. Caralho. Ah, Malu, vai tomar no cu. Porra. O Igor, você acha que vai tomar no cu, vai diminuir os seus problemas? Eu fiz de primeira carada mesmo, não é possível. Se vai, não te interessa, é importante que eu tô afim de falar. Parceiro, parceiro é o caralho, teu carioca. Porra, eu tô falando. Se fuder, caralho, que merda. Tu acha que me chamar de carioca me ofende, cara? Eu não entendi isso, não. Eu também não entendi. É, eu também não entendi. É legal que vocês são cariocas, é engraçado. Ah, entendi. Nem é engraçado. Eu sei. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Que merda. Eu quase consegui. Ai! Calma, uma volta só, né? De esquiar. Duas. Não. Caralho! Porra! Ok, não é machismo. Segura o triângulo aí, tá dando 15 mil de RP. 15 mil de RP, você aperta o triângulo. É, é. Eau. Sou eu, tô gostosinho aqui, tá gostando? Olha isso, cara! Tá na minha frente, porra. Eu tô em segundo, porra. Quem tá em primeiro, então? Eu. Dejado. Eita! Por que se eu... Puta merda! Então é isso. Eu fiz de primeira, mané. Eu não sei como, porque tá de fissão de novo aqui. É, uai. É, uai. Você tá na piruleta, Dejado? Eu tô aqui de novo, na piruleta. Volta. Caralho, não. Eu tô na primeira ainda. Eu quero nem saber. Agora eu vou fazer de primeira e vou passar. Tem vídeo. Cara, eu tô me fudendo aqui. Tá muito difícil. Porra, uma volta só, cara! Por que eu botei duas? Eu sou muito burro. É sempre isso. Sempre isso. Sempre, né? Eita! Quase não sai, hein? Quase não sai, caralho. Moleque, olha onde eu parei. Vai tomar no cu. Como é que eu pular os roubrous aqui? Eu sou foda. Você é pra profissão. Vou roubar de novo, né? Vou roubar de novo agora. Que eu sou... Ah, não. Cara, eu errei. Caralho. Eu já fui piroca fudido aqui. Caralho, agora não deu pra... É, uai. É, uai. Ah, eu ia ficar em primeirinho, Armastista. Vai tomar no seu cu. Ninguém te pegou no todo. Eu não passei. Ah, você não passou? Foda-se. Não, uai. Ah, não. Subi errado. Ah, não consegui roubar e agora eu vou perder. Ah, nossa. Caralho. Tá bem difícil aqui, vou te falar. Tomei no cu. Porra. Ah. Dois pra teta em vocês. Oh, eu tô tendo a fazer um morão. Não tô conseguindo. Eu também. Por isso que nós somos pateta. Ah, caralho, uai. Ah, caralho. É, uai. Oh, yeah. Eita, caralho. Que porra é essa aqui? Porra é o cu da cachoa. Não, o cachorro maior do que é meu. Oh, yeah. Então eu sou viado. Sim. Você é viado? Ressuscita, diabo. Acabou de descobrir. Não, não. Ai, caralho, ruim. Porra. Foi, man. Abraise, caralho. Caralho, olha que eu fui parar, cara. Não roubei nada, tá tudo gravado, vai todo mundo ver. Sem roubraise. Sabia que ele ia falar isso. A primeira eu fiz muito na frente, maluco. Eu fiz de primeira. Mas tu também fez de primeira, cara. Eu não sei como que eu fiz isso de primeira, porque depois daqui, caralho. Tá triste pra caralho essa porra. Não, não. No finalzinho, maldito. Três caralho da minha pica. Caralho. É uai. É uai. É minha? O meu carro rosa fuscou tua visão, cara. Passou. O MX, passou? É, empurro. Arma. Maldito. Nada. Nada. Mussarela. Oh yeah. Seria eu primeiro, de novo? Que delícia. É, o armadilho caiu de novo, pra variar. Ah, que decepção, DJ. Achei que cê ia mandar. Achei que cê ia mandar. É o caralho, hein. É. Tá ficando velho já. Ah, não. É tradicional, porra, DJ. Tá desrespeitando aí. É, clássico nunca fica velho. É, cara, porra. É, clássico é um pouquinho limpo aí. Ah, não curti não. Eu já comecei desanimado a corrida aqui. Eu também. Por isso que eu tô no décimo terceiro. Porra. Que alma. Desse jeito aqui eu não tenho ânimo pra correr. Único exclusivamente por causa do que o Dave falou. Caralho. Caralho. Ah. Vamos lá. Estamos no fluxo. Avistou? Único jeito, avistei. O que? Teu pau. Ah, não. Caralho. Puta, não foi. Oi, hein. Minha caceta. 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 Caralho. Caceta, galera que tá vendo o vídeo. Esse é o Igor3caralho. O sujeito que fala do próprio pênis assim. Caceta. Caceta. Cara, isso deixou o Kroiz indignado. Cara, tô impressionado. Né? Ele não se incomoda com nada, mas isso... Caceta é demais pra mim, viado. Aí é o fim do mundo, tá entendendo? É o fim do mundo. É o fim do mundo. O sujeito me fala, caceta. Ah, me ajuda aí. Entendi. É boa, mano. Tá. Filha da puta ali querendo me fuder. Não sei pra que é isso. Sou um cara tão legal. Pena que não posso ver mulher. Ó, curtiu, né? Eu peguei um pedaço da minha fala e transformei em uma música. Eu sou. Cara, genial. Genial, cara. Foda. Não foi, não, Bruno? Não foi, não? Quero pegar essa frase e imprimir e moldurar. Você se caiu me lembrando da parada, porra. Caralho. Caralho. Não, gostei. Quem botou esses carros no caminho aí? Meu cu. Acho que é as bombas, Bruno. Ah, cara. Também não vai subir ninguém. Vou ficar aqui parado. Impossível isso aqui. Ô... Dá-se. Caralho, tem uma putaria do caralho. É mesmo, é? Eita, 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 eita. Ai, vocês estão tão ligados no Robraise que eu dei. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão. Vocês estão tão ligados. Não, eu tô ligado. Eu... Sem querer... Eu não perguntei só. Vocês estão tão ligados. Eu não falei pra você? Você cala essa tua boca aí, porra. Você falou pro quê? Pro Léo? Pro mundo? Eu falei pra quem tá assistindo meu vídeo e... Porque vocês estão vendo isso, eu ganho. Eita. Nossa, eu roubei muito o Easy, mané. Na moral, vocês não tão ligados. É... Eu vi o roubo... A distância e foi... Nossa. Atestou no grau? No grau. A gente tem o roubo no grau. Você fala de boca cheia assim, David? Cheinho. Nem sem vergonha? Não. Nem um pouquinho? Não. Ai, Fred. Oh, yeah. Foi de terra. Nossa, acho que eu posso até correr da pé que vocês não chegam. Ah, entendi. Agora vai ficar tirando onda. É. Além de ser mal o caralho. Eu tô acreditando como é que vocês não roubaram ainda. É isso que eu tô me perguntando. Sai do meio maldito. Ah, porque tem um monte de filha da... Ah, agora virou suruba. Agora eu vou pegar meu carro e vou dar um erro. Oh, yeah. Vai até pra casa do caralho. Ô, Roi! Você não precisa nem de carro pra pegar o bagulho. Ladrão! É, não vou nem me arre... Vai que eu pulo ali e morro, né? É, eu pulo ali. Foi ousado, mas eu consegui. Eu desci esse carro. Ai, ai, vai logo, vai logo. Pula aí, meu filho. Olha ele nervoso, olha ele nervoso! Ai, todo mundo viu que eu fui honestamente, aí.